Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? Como dá pra ver, eu separei aqui, manos, todos os oito trailers que o Midas apareceu, tá ligado? Então eu vou mostrar a evolução do Midas, claro que eu não vou ver, né, todos esses trailers completos, porque o Midas aparece, né, somente em algumas cenas de algum deles, então eu vou tá cortando aí, tá ligado? E no final do vídeo, eu vou tá também, né, fazendo aí o rank, né, classificando aí as melhores skins do Midas, na minha opinião, tá ligado? Fazer um tire list, né, como a galera chama. Então bora aqui dar play, né, em todos os oito trailers, como eu disse, eu vou tá cortando, porque o Midas, ele não aparece, né, muito em alguns, somente nesses aqui, né, quando ele recém foi lançado, então vou colocar aqui meu fone, dar uma baixada aqui no volume, e vamos ver. O primeiro trailer que ele apareceu, obviamente, né, foi do lançamento aí da temporada 2, ó, ele já apareceu na mesa, aí ele chamou a Lince, esse trailer aqui acho que eu vou ver completo, porque esse aqui é muito bom, né, não tem como. Esse trailer ficou sensacional. Aí a Lince, né, que é uma agente. Aí o Bananão. Mano, esse trailer é muito bom, cara. Não tem como. O Deadpool apareceu ali atrás, agora o Brutus. Coitado do boneco do posto, mano. Foi-se, foi-se. Aí algumas skins do, da primeira temporada, né, desse capítulo. O famoso guarda da moita. Enfim, né, encerrando o trailer, acho que todo mundo já viu esse trailer, né, então não tem muito o que falar. Encerrando o trailer, né, com um miausco ali na mesa, né, central da agência. Muito da hora, né, o Midas, personagem principal ali da temporada 2. E o segundo trailer que ele apareceu, né, que vai começar daqui a pouco, obviamente, é o trailer do passe de batalha. Esse trailer é dublado, né, tinha até esquecido. Especialidade Mookie, né. Famoso Midas. Nossa, eu tinha esquecido desse item, mano. Ó, o Midas douradão. O time Sombra. Time Espectro. Foi da hora, né. Ó, o Midas de novo ali. E beleza, encerrou aqui, né, com o Deadpool aparecendo. E agora, né, bora pra outros trailers de outras temporadas. Quer dizer, acho que vai ter ainda... É, esse trailer aqui do helicóptero ainda foi na temporada 2, né, que o Midas apareceu. Na versão dele de ouro, né. Pra quem não sabe, a skin do ouro, ó, que tá ali no canto do helicóptero, é o Midas. Só que não é com a aparência, né, do Midas que a gente conhece. Então, né, por isso que eu coloquei esse mini trailer aqui. E também, se eu não me engano, eu coloquei a cutscene do Midas. Ó, essa parte final ficou legal, né, tipo, né, dibrando todo mundo. Eu coloquei também a cutscene do Midas, que é essa aí, mano. Essa cutscene ficou muito da hora. Vou até ver aqui, faz tempo que eu não vejo. Ficou massa, né? A cutscene do Midas ficou muito show. Ó, aqui esse trailer da terceira temporada, ele apareceu só no comecinho. Que ele foi comido. Ah, mano. Não dá, véi. Coitado do Midas, o tubarão passou por cima dele. Enfim, ele apareceu somente nessa cena mesmo. A classificação de evento a seguir é F de Fortnite e Pesadeiros. Em breve. Halloween. A vingança é um prato folheado. Alvo. Nossa, essa versão do Midas ficou muito da hora. As sombras se erguerão. Aperte o cinto. O mundo espiritual chega acelerado. Ah, ficou da hora o trailer do Halloween do ano passado. É, basicamente foi baseado no Midas esse trailer, né? Também se chama... O evento se chamava A Vingança do Midas, então ele apareceu bastante. Então tá aí, né? O Midas com sua versão de Halloween. Muito massa. Ah, o trailer do Coringa, né? Também apareceu o Midas Rex, se eu não me engano. Aí, ó. O Midas Rex. Dançandinho. Ah, não. A lhama, mano. A lhama. É, esse trailer é bem curtinho, né? Mas foi pro lançamento do pacote. Que o Midas Rex fez parte. E o último trailer que ele apareceu no evento de verão. Ele apareceu um pouco também. Tá aí o Midas. Bananão. Midas de novo. E o Midas de novo. É, o Midas de verão também ficou muito da hora, né? Então tá aí, mano. Esses foram todos os oito trailers que o Midas apareceu. Apareceu bastante, né? Um personagem bem importante. E agora, né? Eu vou entrar ali na minha tire list que eu fiz, né? Especial pro Midas. E classificar as melhores skins dele, na minha opinião. Já tô aqui, manos. E olhem só. Eu separei todas as dez skins do Midas que chegaram no jogo até hoje. A versão de verão, né? Que foi a última lançada. A skin do ouro, né? Como eu disse, é o Midas. As duas variantes. Essa skin aqui também, né? É o Midas, pra quem não sabe. Só que ele tá com traje, né? Que participou do evento ao vivo, se não me engano, o dispositivo. Aqui tá a skin original. A versão dele de Halloween. Que isso apareceu no mapa sendo um chefe, né? Infelizmente, não foi lançado sendo uma skin. Midas Rex, né? Do pacote do Coringa. Aqui o Midas Sombra. O Midas Todo Dourado. E também o Midas Espectro, tá? Então, vamos lá. Começando, então, pelo Midas de Verão. Que, manos, eu já vou colocar no Rank S. Tipo, o Midas em si, acho que não vai ter Rank D pra ele, né? Tipo, eu coloquei aqui, né? Pra quem não tá ligado, Rank S, A, B, C e D, né? Obviamente, o S é o melhor Rank. E o D, o pior Rank. Então, de baixo pra cima. Pra mim, o Midas de Verão foi uma skin muito da hora. Ficou, tipo, muito trio. E o estilo de Verão dele, eu curti bastante. Então, acho que S pro Midas de Verão. Agora, a skin do Ouro, eu não coloco no S. Acho que eu coloco no A, manos. O B seria, tipo, uma skin ok, tá ligado? O A já é uma skin boa. Então, eu coloco aqui o Ouro. Mas, a variante dele, essa outra variante, eu coloco no B. Eu acho bem ok essa variante aqui. Eu prefiro bem mais essa versão dourada, né? Vou dizer assim. Acho bem mais legal. Aqui já tem uma skin que eu não acho bonita, pra ser sincero. Essa aqui eu não curti tanto, né? Não aparece o rosto do Midas. Isso já é um ponto negativo, porque eu acho o Midas um personagem bem da hora, tá ligado? Então, só pela questão de não mostrar nada dele, só o traje, já não ganha muitos pontos comigo. E também, o traje não me chamou tanto a atenção. Coloco aqui na categoria C. Acho uma skin ruim, mas não péssima, né? A categoria D seria péssima. Então, uma skin que eu não compraria. Tanto é que eu nem comprei, né? Mas, enfim. Coloco aqui no rank C. O Midas original, eu coloco no S também. Eu curto muito o Midas original. Pra ser sincero, uma das versões dele que eu mais curto é o original. Acho bem da hora. Então, pra mim, é S. O Midas de Halloween, não tem o que dizer, né? É S também. Aí você fala, ah, mas a skin não foi lançada na loja. Não foi. Mas, manos... Mano, ficou muito da hora a versão de Halloween dele. Se fosse lançada na loja, eu tenho certeza que muita gente ia comprar. Eu curti muito, né? Quando ele tava sendo um novo chefe. Achei ele muito da hora. E eu pensava que ia ser lançado, infelizmente, não foi até hoje, né? Quem sabe vai ser lançado no Halloween desse ano. O Midas Rex, eu também não curti. Apesar dessa skin mostrar, assim, o rosto do Midas e tudo. A questão já do traje, eu não achei tão legal. Eu vou colocar no C também. No C ou no B. Tô em dúvida aqui, na verdade. Eu acho um pouquinho melhor que essa, mas... É, não. Vou colocar no C. Vou colocar no C aqui junto. Não chega a ser OK. Acho que fica um pouquinho mais pra baixo. O Midas Sombra... O Midas Sombra... O Midas Sombra, tô em dúvida, hein? Entre colocar no S ou no A. Eu vou colocar no S, porque eu curti muito. E a versão Spectre também no S, manos. O Midas foi um dos poucos personagens que, tipo... Acho que ele e a TNT, se não me engano, que era daquela temporada, que eu curti as duas versões muito, assim. Eu tava muito em dúvida, né? Qual versão pegar Sombra ou Spectre, porque eu curti muito as duas, né? No mesmo nível, assim. Então, acho que as duas eu coloco no Rank S. E o Midas todo dourado, eu vou colocar no Rank A, manos. Eu prefiro mais a versão dele original, a versão Sombra e Spectre, do que a toda dourada, pra ser sincero. Então, coloco aqui no A uma skin que eu acho boa, mas não ótima, tá ligado? Então, esse aqui é o meu Rank, né? Classificação aqui de todas as versões. Eu acho que eu coloquei todas, então, se eu esqueci de alguma, já peço desculpas. Essa aqui, né? É a minha opinião, é clara. Então, comenta aí também o seu Rank, né? Da melhor até a pior versão do Midas, já lançada até hoje no jogo. E também comente o que você achou da evolução do Midas. Aí, ao longo do Fortnite, ele foi lançado na temporada 2, há um bom tempo atrás. A primeira versão dele. A última versão, né? Foi a de verão. Então, em um ano, né? Dez versões dele chegaram no jogo. Bastante coisa. Então, uma skin que realmente o pessoal gostou muito. E eu achei, né, um vídeo interessante pra trazer aqui, né? Mostrando a evolução do Midas aqui pra vocês. Mas, então, é isso, rapaziada. Encerrando aqui o vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo um pouco diferente, já deixa o likezão, né? Pra fortalecer o canal, pra eu saber o feedback de vocês a respeito disso também. Então, é isso, tá? Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!